Eu vou conversar com o Sandro Mabel. Já fui deputado estadual, cinco vezes deputado federal. O candidato a prefeito de Goiânia e hoje assessor especial do presidente Michel Temer. Talvez o goiano mais influente na república. Como é que é esse cargo, seu Mabel? Já que sou interessante esse cargo, porque eu já estou aposentado da política. Quando eu deixei de disputar as eleições de 2014, é dando um plano que eu acho que eu já fiquei 20 anos, 24 anos de mandato. É um número bom e que estava na hora de abrir vaga para outro. Ajudei quatro deputados federais a serem eleitos, todos os quatro foram eleitos. E depois, com a questão do impeachment, eu me envolvi muito no assunto, até pela proximidade que eu tinha do Michel, o tempo que eu tinha com o... O seu trabalho no impeachment da presidente Dilma é que ampliou essa relação de amizade com o presidente Temer? Eu acho que fez com que ela aumentasse o nível de confiança dessa relação de amizade que nós já tínhamos há muitos anos. Porque foi um trabalho muito intenso, de forma muito grande e que ajudou a viabilizar o impeachment. Então, isso daí, logicamente, deixou muito mais próximo do presidente. Coisa que nós já éramos, já éramos amigos há muito tempo, já tínhamos disputado muitas eleições juntas. Eu gostaria que você me explicasse por que você recusou o ministério. Ele chegou a oferecer o ministério hoje. Sim, Jackson, mas a minha visão, você deixar de ser deputado federal para ser ministro é muito ruim. Deputado federal, você tem mais liberdade na sua vida, você tem como tocar a sua vida. Eu não faço só política. Eu trabalho também, apesar de política ser um trabalho grande, mas eu tenho meus negócios, eu tenho coisas para tocar. O ministro é de segunda a domingo, o ministro é de segunda a domingo, o presidente vai para não sei aonde, vai inaugurar não sei o que, lá no sertão do Nordeste. Você tem que estar junto. Isso daí, eu teria piorado a minha visão ao invés de melhorar a minha qualidade de vida. E com isso, então, eu preferi ir para uma assessoria especial. Você tem gabinete dentro do Palácio? Tenho, Jackson. Na verdade, para você ser assessor especial, você é nomeado. Você tem um cargo de assessor especial, você tem um DAS. Não, normalmente, nós temos mais dois assessores especiais lá comigo, o ex-governador Filipelli e um outro do Paraná, o Rodrigo. Então, essa assessoria especial, você é nomeado. Quando você é nomeado, você vira funcionário público. Quando você vira funcionário público, você tem que deixar a administração das suas empresas. Eu não podia deixar. Então, eu arrumei, ou arrumaram lá para mim, uma figura que chama colaborador eventual. Uma figura da ditadura. E quantas vezes você fala com o presidente durante o dia? Ah, tem dia que fala cinco, seis vezes, sete vezes. Em que campo você atua mais? Na política, na administração? É meio geral. Assessor especial, aquele negócio, chama o fulano. Mas na área política eu atuo muito. Como eu te falei, eu fechei a questão do vítima todo. Você é o homem do presidente no Congresso Nacional? Sim, eu que tenho mais ligação com o Congresso Nacional. Eu sou mais que tenho ligação. Logicamente, após, ao ministro. Esse, logicamente, tem mais ligação. Porque ele tem a caneta na mão. É coisa que eu e o Geddel trabalhávamos muito em conjunto nisso. Como o Palácio do Planalto acompanha a Operação Lava Jato? O Palácio do Planalto acompanha com tranquilidade. Total tranquilidade. O presidente tem sobriedade, tranquilidade com relação a isso daí. Eu conheço o presidente há muitos anos. Eu duvido que dificilmente, eu diria que 100% de certeza que o presidente não tem envolvimento. Por quê? O presidente é uma pessoa, eu acompanho isso. O presidente entra 8h30 da manhã, sai às vezes meia-noite, meia-noite e meia. Às vezes é meia-noite e meia nós estamos saindo. Às vezes ele chama 9h da noite, ó, vem comer uma sopa aqui. Que no gabinete dele lá faz uma sopinha lá e você vai comer uma sopa. Mas eu vejo muitas vezes o presidente discutir com a pessoa dele de confiança que paga as contas dele. Discutir a conta de luz da casa dele de São Paulo. Não, peraí. Por que essa conta deu 500, se ela era 300, está desocupada a casa? Quer dizer, ele toma cuidado com as coisas pequenas, entende? Então quem toma cuidado com coisa pequena é porque paga suas contas e não tem ninguém para pagar para ele. Você acredita que o presidente Temer termina tranquilamente o mandato? Acredito que sim, acredito que sim. O presidente agora está mais seguro, as ruas estão mais seguras em relação a ele. Nós fizemos um programa agora para o presidente mais inaugurações externas e também lançar projetos dentro do Palácio e ele está gostando disso daí. Tem sido muito bem recebido externamente, inaugurou vários conjuntos da Caixa, teve no Nordeste algumas vezes. Eu acredito que essa popularidade vai melhorar, mas mais do que isso, é o apoio do Congresso. Ele é uma pessoa, nunca vi um presidente negociador como ele, que tem liberdade com as pessoas, gosta dos parlamentares e os parlamentares gostam dele também. Nós temos dois goianos pensando em voo nacional, o senador Ronaldo Caiado e o governador Marconi Perillo. Na sua visão, como o cacife seu, é grande, está dentro do Palácio do Planalto. Qual dos dois tem mais chance com um projeto nacional, na sua opinião? Eu acho que os dois têm chance em projetos nacionais. São projetos diversos. O do Ronaldo seria um projeto que ele poderia buscar uma presidência da República ou até uma vice-presidência. Ele está costurando isso daí. O governador Marconi, da mesma forma. Agora, o governador Marconi tem uma análise, ele é mais rápido nessas questões de costura, dentro dos partidos. Então, ele está se mexendo também nesse assunto. Mas eu diria que os dois têm chance. Você pode traduzir em miúdos o nível de confiança que o presidente tem em você? Acho que o presidente tem uma confiança grande. Nesse ponto, a confiança é grande. Os assuntos que nós tratamos são assuntos importantes para o país. Eu opino em coisas importantes. Muitas vezes eu discuto opiniões com ele. Eu sou das pessoas que chegam nele e falam, às vezes, contradizendo o que ele pensa. Então, às vezes, nós temos até alguns debates nesse sentido. Na formação dos ministérios, eu trabalhei muito com ele na formação dos ministérios. Por exemplo, eu que não deixei colocar políticos dentro da Petrobras. Então, eu falei para o presidente, presidente, não vamos colocar ninguém. Ninguém vai indicar, nenhuma classe política vai indicar diretor da Petrobras. Ele achou interessante a ideia e sustentou essa ideia. Então, a Petrobras foi dada para o Pedro Parente, que foi uma escolha dele, e que eu também concordo plenamente. É um cara muito competente e a Petrobras estava pegando um rumo bom. Esse trabalho, essa visão que nós temos, e muitas vezes isso daí cria um certo, vamos dizer, a discussão. Então, eu tenho essa liberdade de ter essa discussão com ele. Candidato nunca mais? Não, eu acho que 24 anos de mandato é muita coisa. Estou feliz, eu vivi metade da minha vida, exatamente metade da minha vida, com um mandato. Eu acho que eu colaborei muito para Goiás, ajudei a industrialização, ajudei uma porção de coisas. Mas eu acho que é hora de você parar, ceder, foi o que eu fiz. E eu estou feliz dessa forma. Sando, Mabel, muito obrigado pela entrevista e sucesso nessa missão sua junto ao presidente da República. Obrigado, vamos lá, vamos ter o Brasil melhor, se Deus quiser. Um abraço para você e sucesso. Valeu, pra você também, igual. Tchau, tchau.